Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muito me perguntam, que é a dor no peito associada à ansiedade. Esse assunto leva muitas pessoas ao pronto-socorro, né? Inclusive a fazer muitos exames, e a gente vai conversar sobre isso agora. Bom, não sei se você já teve dor no peito, foi ao pronto-socorro, ficou porque estava achando que estava infartando, e era uma dor apertada, né, que te gera uma grande angústia, e você tinha certeza que estava tendo um problema cardíaco naquele momento. E foi para o pronto-socorro, chegou lá, fez eletrocardiograma, e lá o médico falou, ó, o seu caso é ansiedade. E aí você pode ter tido isso novamente, ter sentido de novo, foi ao pronto-socorro de novo, fez outro eletro, e ele falou, não, é ansiedade. E você ficou com dificuldade de acreditar, porque a dor é real. A dor no peito é real. E uma coisa que eu preciso te dizer, o fato da dor no peito existir e o médico falar que é ansiedade, não significa que ela não é real, ou que é coisa da sua cabeça. Isso é uma coisa que eu falo lá no meu livro Ansiedade Controlada, na parte que eu tiro as dúvidas sobre a questão do sintoma, né, porque muita gente com esse sintoma tem medo de morrer, tem medo de estar sofrendo um infarto. E às vezes o fato de dizer que se trata de um quadro de ansiedade, faz a pessoa imaginar, ah, então você está dizendo que é coisa da minha cabeça. E não é coisa da sua cabeça. A sensação de dor no peito, o fato de dizer que é ansiedade, significa que é uma alteração relacionada às questões emocionais, mas que pode gerar uma mudança corporal, te gerando um sintoma físico. Quando se está muito ansiosa, se tem uma tensão muscular, e se tem uma sobrecarga de adrenalina no corpo. Essa tensão muscular e essa sobrecarga de adrenalina pode favorecer o surgimento de dor no peito. E é por isso que você já deve ter percebido que eles prescrevem lá tranquilizante para você no pronto-socorro, ou mesmo você que nunca foi no pronto-socorro, mas sentiu isso e percebeu que melhora com o tranquilizante. Porque o que o tranquilizante faz? Ele aumenta o estímulo do nosso receptor GABA, que é o nosso neurotransmissor de inibição do sistema nervoso central. Ao estimular o GABA, ele acalma você. Ele faz o inverso do que você está sentindo. E por acalmar você, aquela sensação de dor no peito também passa. Essa sensação de dor no peito pode estar associada a batimento cardíaco acelerado, pode estar associada a falta de ar. Inclusive, se você não viu os vídeos desse canal sobre coração acelerado e ansiedade, e falta de ar e ansiedade, dá uma olhada aqui, eu vou deixar os links aqui embaixo nesse vídeo, aqui bem abaixo do vídeo, para que você possa assistir e tirar suas dúvidas também sobre isso. Mas aí você me pergunta, tá, então toda vez que eu tiver dor no peito, eu vou para o pronto-socorro, porque eu vou ficar com medo, e eu vou fazer eletro, e vou ficar nesse vai e volta, e nunca vou me sentir bem. Primeira coisa, é importante sim excluir causa cardíaca quando a gente vai a primeira vez. Ao fazer exames e excluir que você tem uma causa de dor no peito, ótimo, essa causa foi excluída. E aí, tendo excluído essa possibilidade, e agora sabendo que se trata de um quadro de ansiedade, aí sim, você não precisa necessariamente ir ao pronto-socorro achando que está infartando todas as vezes. Especialmente, porque o recomendável é você fazer o seu tratamento por quadro de ansiedade nessa situação. Mas ok, você está aí me vendo nesse vídeo, tem sentido isso, e não sabe o que faz nessa hora. Então eu vou te dar uma dica agora, pra você saber o que vai fazer. Quando você estiver sentindo dor no peito, você já sabe que não tem nenhuma causa orgânica, né? Ou seja, uma causa cardíaca pra isso, e você está muito angustiado, está sentindo uma opressão, eu quero que você coloque o dedo aqui no centro do seu tórax, bem aqui nessa região, na linha do mamilo e no centro do tórax, tá? Bem aqui. Provavelmente, se você tem um vídeo aqui no canal, que eu já fiz, falando de várias coisas que você pode fazer no momento de ansiedade, mas eu quero te ensinar isso pra fazer agora nesse. Então, imagina agora, faz comigo, toca aí no centro do seu tórax e aperta nessa região. Percebe que tem um dolorimento? Se você percebeu isso, escreve aqui abaixo do vídeo. Tem um dolorimento aí, provavelmente, se você anda muito angustiado, porque esse é um ponto de angústia. E aí, se você estiver sentindo dor no peito, estiver muito angustiada, você pode respirar controladamente nesse momento e massagear essa região. E aí você respira, inspira pelo nariz e solta pela boca. E aí eu vou fazer isso agora com você. Você pode contar até quatro. Eu já estou massageando aqui, tá vendo? Você pode contar até quatro de inspiração, pausa e seis de expiração, certo? Então, você vai fazer assim. Quatro, para e solta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis de expiração. Não dá pra fazer isso falando, então agora eu vou fazer isso sem falar e quero que você faça comigo. Massageando essa região central do tórax. Pausa. E expira seis segundos. Você pode fazer isso cinco vezes quando tiver sentindo dor no peito e muito angustiado. Faz essa sequência nessa velocidade. E se você observar, eu não fiz elevação de ombro. Sabe essa coisa que a pessoa faz quando está muito angustiada? Elevar os ombros não favorece a entrada de ar e muito pelo contrário. Pode favorecer um movimento respiratório de te gerar tontura. Então, eu quero que você faça isso inspirando e expirando. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Lembrando de fazer uma pausinha no meio de um a dois segundos e só depois liberando. E aí sim, você consegue se sentir mais tranquilo depois de cinco ciclos assim. Você pode optar por respirar normalmente e fazer a massagem torácica. Ou você pode optar por respirar da maneira que eu te disse agora. Fazendo a massagem no meio do tórax. Certo? Lembre-se de uma coisa. Ansiedade, os quadros ansiosos, tem muitos sintomas físicos. E isso pode fazer você ficar confuso e sempre se achar doente. Porque uma coisa que também acontece, especialmente nos quadros de ansiedade generalizada, é a perda da percepção do que de fato é importante em termos de sintoma e o que faz parte do quadro. Então, fica com hiperfoco em qualquer sensação que tenha, como se essas sensações fossem muito importantes e fosse algo grave. E é isso que causa muito sofrimento. Porque, na verdade, a pessoa começa a sofrer por qualquer coisa que sente. Que se não tivesse muito ansiosa, não teria essa percepção de um formigamento na perna, de um desconforto no braço, de qualquer coisa na cabeça, que a maioria das pessoas tem em dias normais e que não é considerado algo muito grave nem relevante. Então, por isso, é importante tratar o quadro, mas especialmente saber que isso pode acontecer, a alteração da percepção das sensações físicas, para que você não entre em um estado de alerta e de urgência cada vez que isso acontecer. Certo? Então, quadros de ansiedade podem gerar dor no peito, sim. Pode parecer um infarto, sim. Na primeira vez, tem que excluir causas orgânicas, ou seja, causas cardíacas, mas não precisa você correr ao pronto-socorro toda vez que isso acontecer. Certo? Esse é um dos mitos que eu falo e que esclareço lá no livro Ansiedade Controlada. Lá tem várias outras coisas que você pode ler e tirar suas dúvidas e até entender. Tipo de alimentação, coisas que favorecem você se sentir mais ansioso e como você pode, vendo esse estilo de vida, esse padrão alimentar e outras coisas importantes, como vitaminas, minerais importantes para a formação de neurotransmissor e um estado de calma melhor. Lá você encontra, se você tem interesse em ver isso com profundidade, o link para adquirir o livro está aqui abaixo desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou e você acha que pode ajudar outras pessoas, inscreva-se nesse canal se não está inscrito e compartilhe aí nos seus grupos, no seu WhatsApp, com seus amigos, que podem receber essa ajuda a partir dessa informação. e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!